E aí eu vou de guardar aí um Sem medo, tropa, sem medo Olha isso, mano Que senso é essa, cara E aí, galerinha do YouTube, sejam super bem-vindos ao canal TecSelSmart No vídeo de hoje, a gente vai testar a DPI sensibilidade máxima do Poco M5 Eu já tô aqui com a DPI desse smartphone aqui, ó No máximo, vocês podem ver Tá com 1350 Porém, eu tenho uma coisa pra falar pra vocês, mano Quando eu coloquei aqui pela primeira vez A DPI máxima desse smartphone aqui Tava em 1452, mano E agora tá ficando, vamos ver aí, ó 1393, ó, já mudou Então tá meio bugado Então se eu falar no vídeo que foi 1452 Me perdoem, porque foi a primeira DPI que eu coloquei E deu certo A sensibilidade máxima do Game Turbo já tá ativada E, mano, eu vou limpar bem com essa tela Pra gente jogar com o celular daquele jeitão Bora lá Já deixa o like no vídeo Inscreva-se no canal A gente tá rumo aos 1 milhão de inscritos Então venha aí fazer parte da família TecSelSmart E o link pra você comprar o Poco M5 Está na descrição do vídeo Vamos jogar Vou trazer pra vocês duas partidas Ranqueadas, ranqueadas completinhas Pra gente ver como é que se comporta a DPI máxima desse smartphone E galera, relembrando Lembrando pra vocês, não vai me relembrar não Lembrando Se eu falar 1452, me perdoem É porque foi a primeira DPI Que apareceu aqui nesse smartphone Mas agora tá mudando Não sei nem o porquê disso E se eu descobrir Eu falo pra vocês E deixa nos comentários se isso já aconteceu com você, mano Se a DPI ficou de um jeito Depois mudou pra outro Eu não sei o que que tá acontecendo Bora pro vídeo que tá muito brabo Galerinha, já avistei o cara aqui na minha frente Mano, esse cara tá muito enrolado Porque eu tô com muito consenso, velho Na moral, olha isso aqui Errei o Vood Vou roubar aí Vou puxar aqui no outro Sem medo, tropa Sem medo Olha isso, mano Que sense é essa, cara? Minhas armas agora que eu peguei Não tô nem, ó Tô nem no máximo Não tem coronha, não tem nada Só na jogabilidade Coisa boa Gostei Vamos lá, galera Testando aqui nossa sense, mano Já fomos ali pra baixo Voltamos Eu cortei o vídeo porque Teve umas trocaçãozinhas Dei uns capinhas Mas não consegui levar ninguém, mano Então Cortei aqui pro final Porque vai ter muito cara aqui E vai dar bom, mano Olha o cara aqui na minha direita já Não vou nem atirar nele Porque eu vou esperar chegar no cover Aqui Ah não, mentira Que o cara pegou minha kill, mano Caraca O cara papou na cara dura É como esse celular aqui Tem um áudio mono, mano Não dá nem pra saber direito Vai papar, né Tapa minha kill de novo Agora eu papo a tua Pronto Agora sim Por favor Vem uma grosa Se fosse uma grosa Ia ser bom demais Caraca, tropa Fez Sabe o que? Veio uma grosa, mano Coisa boa Vamos testar essa grosa Como é que tá Nossa senha com ele Caraca, ela pediu muito Testar minha grosa aqui Eu não vou dar osso Oxinho Ah, esse aqui vai tomar Ó Cadê o outro? Ah não Só que foi esses aqui Caraca Coisa boa, mano Já deu pra dar uma testadinha Na sense A sense tá daquele jeito Como nós gosta, né Tô meio calma Essa partida aqui Mas vamos lá Tentar fazer outra partidinha Braba pra vocês Ó, MP5 aqui Tem uma dor que caiu Aqui embaixo Já vou testar Aquele famoso 5 capa neles, né Caraca aí embaixo Aham, relaxa Tô aqui já Dei capa já Mais capa Mais um capa Derrubei Pronto Só mais um O que? Ele tinha que cair Deixa o outro Nesse ponto Deixa eu ver Dei capa Caraca O time pegou o peito Caraca, garagem Tá atrás do caminhão Tá atrás do caminhão Derrubei um Deu boa É, olha só ele Eu acho Eu acho que é Caraca, Tírio Cai aqui, mano Ah, não, velho Não, não Tem como pegar as coisas aí Porque tem um cara Salvando aqui, pô No bigolão Então vou pegar O gelo dele aqui Pega, pega tudo Caraca Eu sou muito bom Mano De USP Ir lá no kit Caraca, mano Bagacei o cara Aqui de USP Mano Esse cara Tava bem de loot Rapaz Esse cara Que veio Zé Cortinha Mano Fiquei Galerinha O cara Veio Zé Cortinha Acabei sendo Finalizado Mas o Tírio Me salvou E bagaçou ele Então tá meca Então ele tá me telando E eu acho É bom Eu, mano Na hora que eu ia O lado Pegar chupetinho O cara Veio, mano Caraca, velho Tava bom de loot Eu, tava muito bem De loot E agora Tô sem loot Aqui Vou comprar um alvo Tô com 16 gelo Compre um toque Do alvo aí Pra nós Ixi Dá um gelinho aí Algumas coisas Sem nada Decapa Caraca Eu dei mais capa No cara Vou deixar o cara Salvar Deixa salvar Deixa Tá lá embaixo Ele vai salvar Ah, agora eu vi Derubei ele Tá tomando de onde? Derubei ele aqui na esquerda Meio Tô puxando Dá o bom? Dois Boa Boa Deixa eu passar Vai abaixo A casela Rapaz O negócio Tá brincadeira não Dois 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 Não tô vendo os cara Não Cima da casela Já vi Decapa derrubar Ah, vou roxar Caraca Muito capa Aqui no final A mira quis pinar Mas tá ligado Né rapaziada Testando aqui A DPI 1452 No Poco M5 E galera Seguinte Mudando a DPI Você só vai mudar A velocidade Do seu aparelho Ele vai ficar Muito mais rápido Porém você tem que treinar Pra você conseguir Subir mais capa Entendeu? Então se você gosta De jogar com sei lá Um pouco mais rápido Isso aqui vai te dar Uma vantagem Porque ele vai Querendo ou não Ele vai ficar mais rápido Então você vai conseguir Ter aquela agilidade Mais rápido No seu aparelho Vocês puderam ver aí Que o Poco M5 Fica muito boa A sensibilidade Fica muito boa Como é minha primeira vez Jogando com essa DPI Tão alta Ficou um pouco mais Complicado Sabe? Eu tenho que treinar Um pouco mais Nesse smartphone A primeira vez Que eu estou jogando Com 1452 de DPI Mas é um excelente aparelho Cara, gostei demais DPI Sensibilidade Muito, muito alta Tá tudo no máximo Aqui Todas as configurações Do Game Turbo Vocês podem ver Que tá tudo pequenininho Tá com 1452 de DPI Olha só Como é que fica o aparelho Com 1452 de DPI Então galerinha Espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo Deixe seu like Inscreva-se no canal Ative o sininho Das notificações Pra você não perder Nenhum vídeo novo Fiquem com Deus Que Deus abençoe todos nós E até o próximo vídeo Tropa Fui